Fala galera, beleza? Eu sou o Leo, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês, mano do céu Esse, mano, é um calor na suadeira que tá aqui Mas, rapaziada, mano, dá uma atenção Vou mostrar aqui pra vocês, mano, uma bucha Só vou também gravar esse vídeo, porque muita gente que tava aqui no Instagram tava perguntando Como fazer, mano, e é tão simples Eu falei, mano, vou gravar um vídeo de 5 minutos É o seguinte, mano, a hora que eu coloquei aqui pra fazer uma sombra Uma vez que meu pai tá mexendo na F-15 aqui, eu não quis incomodar ele Certo? Então eu falei, deixa aí Que eu me viro pra cá Inclusive, mano, precisou de qualquer tipo de guinchada Dá um salve, certo? Chama no Instagram, vai aqui nos comentários De alguma forma, vocês acham a gente e a gente desenrola, certo? O guinch tá aí pra servir todos nós Comecei a desmontar um lado aqui Tava conversando com o pessoal ali do Instagram E eles falaram, Leo, conta pra gente, né, como que troca E é tão simples, rapaziada, que eu falei, mano, eu vou mostrar Certo? Chave, 13 Ó, 13 E tem essa automática aqui, 13 Poderia ser uma L, poderia ser uma catraca Certo? Vamos lá Deixa eu me ajeitar aqui pra poder gravar Ó, esse lado aqui eu já soltei O lado ali ainda tá com as duas buchas Certo? Tá não, né? Com as buchas tá tudo... É o seguinte Olha pra vocês verem Aqui, ó A bucha tá lá no lugar Você olha daqui e você fala assim Ah, a bucha tá boa Não é ali que tá fazendo barulho Mas ela já tá bem desgastada, rapaziada Eu coloquei aqui só pra mostrar pra vocês mesmo Olha isso Mostrando a claridade Liga aqui, rapaziada Olha a diferença Aí, mano, esse pedaço que falta É onde pega no ferro e faz barulho Certo? Isso que parece que é o lado que tá bom ainda Só que vai bucha em cima E bucha embaixo, certo? Olha pra vocês verem como ela já tá Mano Ressecada, zoada Certo? Ó, a original ainda E a que eu tô colocando é a Axos, mano Inclusive a Axos Aonde eu tava vendo A diferença da original Era muito pouco o preço Só que lá, tá vendo a Axos, galera? Só que lá na casa Você não tinha a original GM, né? Então eu optei pelo pegar Essa aqui da Axos Pra vocês terem noção A paralela custa R$4 Essa daqui custa R$11 Então Com R$20 eu comprava R$4, né? Essa daqui foi R$44 Aí, galera Pra vocês verem que eu não tô mentindo A barra Axos total R$44,80 Certo? R$11,20 a unidade Sendo que a outra Era R$4 e pouco Era R$3,98 Se eu não me engano Mas a gente optou Por pegar a Axos Original Que se a original Que ganhou R$50,000 km Essa daqui vai, mano Sei lá Eu chuto uns R$35,00 Vai por ser Axos original R$40,000 km Só que além Dessas buchas aqui Ainda tem a parte de baixo E rapaziada Uma vez eu comprei Paralela Não durou nada Certo? Por isso que eu optei Por pegar De cima original Mano A de baixo É a mesma coisa Que você pegar Uma câmera de ar De bicicleta Isso aqui Se vocês verem A câmera de ar De bicicleta Só que Também não dura muito Acho que eu rodei Cerca de uns R$5,000 km Com essa daqui Que eu falei Mano Quando eu trocar Eu vou trocar tudo Inclusive Essa daqui Estava original Se perdeu Está só o ferro Está uma bateção Que vocês não tem noção Aqui já tinha dado Uma melhorada também Certo? A gambiarra aí Por que galera? Mano Essa buchinha de baixo Não dura nada E o que que eu faço? Mano Eu pego uma mangueira Dou uma desbastada Ela vai ficar assim Desse jeito E mano Isso daqui dura Rapaziada Infelizmente Eu não consigo gravar Não é o momento Que eu estou trampando Mas aí Como eu disse Como se fosse Vamos falar assim Um jeitinho brasileiro Uma gambiarra Para ficar mais bonita Para não falar assim Como se fosse uma gambiarra Só que essa buchinha De baixo aqui Você pode ter certeza Que essa aqui Durou para o resto da vida A de cima não Mas a de baixo dura Porque a que vem Parece uma bolinha Um papelzinho Uma folha de papel Agora essa daqui Esquece Bucha nova Axos Isso aqui É uma mangueira Lonada Quero ver Fazer barulho No carro agora Esquece Rapaziada O vídeo não quer dizer Que é Tipo assim Para vocês fazer Se vocês fizerem Certifique-se de Apertar bem Beleza Para não ficar folgado E também continuar Fazendo barulho Aqui O jeitinho brasileiro Já estava Não sei se foi Eu sei que do outro lado Eu fiz Esse lado aqui Eu não lembro de ter feito Não Certo E aqui Se liga Isso daqui Olha como está Peraí 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 que eu vou mostrar Dá para mexer com a mão Rapaziada Olha isso daqui Tá vendo Isso daqui Quando eu ando na rua Aqueles paralepípedos Não sei como chama Na cidade de vocês Aqueles paralepípedos Aquelas costelinhas Estrada de terra Meu Deus Estava fazendo um barulho Então vamos tirar aqui Vamos colocar a parte de bracho Que a gente já fabricou Colocar uma parte de cima nova As que devem estar aqui Deve ser o original GM também A gente vai colocar uma Axis aqui Que é o original primeira linha Certo É rapaziada Dá uma atenção Finalizando E o último Esse daqui já está instalado Buxa nova Gambiarra nova Lá também Como a borracha lá é grossa Tá vendo A borracha é grossa Fica meio ruim para apertar Galera Mas usa o alicate de pressão De um lado põe a porca Vamos supor Eu coloco a porca aqui Do lado de cá Você aperta Com o alicate de pressão Fosquei a porca Depois aperta Foi até bom Eu ter entrado aqui Porque tem uma manchinha ali Vou olhar para ver O que é esse vazamento depois Finalizando Eu nem estava gravando Porque o tempo Formou para chuva Família Aí já viu Nós estamos trampando aqui fora Não tem cobertura Não tem nada E é se molhar tudo Família É o seguinte Com essa barulhenta agora Nunca mais não Porque é uma hora Aquelas borrachas Vai estragar também Mas aqui Tem um par Que estava até legal Esse parzinho Não sei se foi trocado Certo Mas é original também Vou Aqui GM Está boazinha Essa daqui Zero Essa daqui Não Essa daqui Essa daqui Está mais ou menos Também GM Também Esse daqui É um parzinho Estava do lado de lá Certo Essas duas aqui Estava do lado de cá Mas enfim Barulho agora Não vai tão cedo Rapaziada Antes que alguém Me pergunta O que é esse QR Code Aqui Eu trabalho com o Corsa De motorista De aplicativo De Uber Por isso que eu não consigo Ultimamente postar tantos vídeos Hoje que eu parei Para fazer essa manutenção No Corsa Eu gravei A outra manutenção Que fiz no Corsa Que foi trocar o link Do adetivo Vou mostrar aqui Para vocês Eu gravei também Rapaziada Então mano Quando eu tenho tempo Para vocês verem Que eu não estou mentindo Eu estava trampando As garrafas de água Aqui ó É Tem que levar Uma garrafinha de água Congelada né Eu tenho uma aguinha gelada O dia todo Aí ó Troquei o líquido De arrefecimento Limpei o reservatório Está rosinha aí ainda O motor ainda Continua limpo Se você não viu o vídeo Mano Corre lá e assiste Certo Corre lá e assiste Que eu postei O videozão E é por isso Que eu não consigo Hoje mano Manter uma frequência No canal Mas eu vou voltar Rapaziada A Saveiro já foi Para a funilaria Eu não postei o vídeo Que eu gravei Dela na funeca Esse para-choque Mano Só fazer isso aqui Ele encaixa O guia não está legal Certo A Saveiro já foi O corre Já está começando Mano Ela desmontou Fiz um vídeo Fiz um vídeo dela Toda desmontada Depois o vídeo Vai sair para vocês Fazer que nem eu fiz No início mano Eu gravei um monte De vídeo dela Depois fui postando Aos poucos Porque mano Eu não consigo Hoje ter uma frequência Por conta disso Mano Estou trampando muito De segunda a segunda Domingo ontem mesmo Eu cheguei em casa Às seis horas da tarde Isso que eu saí cedo Tá ligado Hoje Saí cedo Parei agora Para fazer esse trampo aqui Mano Vou tomar uma ducha Vou trampar lá um pouco Porque está foda Mano As pontas não Tipo não dá trela Dia dez Chega e fodeu Mas é isso Só para vocês entenderem O porquê Que eu não venho Mantendo aquela frequência Tem que dar aquela atenção Para vocês Que sempre está aí Pedindo os vídeos Pedindo os vídeos Então estou gravando Os videozinhos lá Tem mais vídeos também De garimpo ou do goleta Foi as últimas peças Que eu comprei Quem segue no Instagram Lá mano Vem na Instagram Porque tudo que eu faço Eu já posto lá no Insta Certo Então isso aqui é o QR Code Vamos supor Aqui em Campinas Chama amarelinho Mas é guarda de trânsito Os caras chegam aqui Escaneiam o QR Code Sai a placa do carro Sai minha habilitação Sai tudo Só para vocês entenderem Antigamente A gente tinha que andar Na porta Com a plaquinha azul Escrito transporte Por aplicativo Mano Era deixa para os ladrões De longe Os caras viam a plaquinha E falavam Mano é Uber Vamos arrastar Agora é só o QR Code Querendo ou não É mais desbarão Vou falar assim Desbarão É mais desbaratinado Passa mais batido Tem gente que as vezes Não vai entender O vocabulário Mas é isso As boachas agora Trocadas Sem barulho Vamos tacar marcha Explicação feita para vocês Do vídeo E o porquê Eu não venho mantendo A frequência aqui no canal Mas vai Sair uns vídeo Sempre por semana Está saindo um vídeo Ou outro Certo rapaziada Então já deixa aquele like Para estar fortalecendo Mano O primeiro link Na descrição É o nosso projeto Vocês levam mil reais Mano Não percam tempo Já está mais de 42% Vamos fazer finalizar Mano Vai lá no meu Instagram Vamos trocar uma ideia Que eu vou tentar fazer Uma promoção Para finalizar Eu só não posso tomar Prejuízo rapaziada Dando pelo menos O valor do prêmio A gente já vai sortear Fechou Então é isso Corre lá No primeiro link Na descrição Dá uma olhada Depois vai no Instagram Para a gente finalizar Isso daí Deixa um comentário Manda aquele salvo Tira alguma dúvida Se é novo por aqui Se inscreve Se inscreve no canal É claro E é isso rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo